Nesta casa não se obriga ninguém ao uso de coifa ou do bivac, mas cumpre-se a higiene básica e essencial. Vamos aplicar-nos nos exercícios. Primeiro enche-se a taça até ao rebordo. Nunca esquecer de passar a espátula por água sempre que se muda de profumo. A seguir alisa-se o gelado suavemente como quem penteia. O que temos? Uma base poligonal cujo volume deve ser igual ao volume do recipiente. Batemos levemente. Eu bato sempre três vezes. E estamos aptos a edificar a pirâmide. Keops, Kefran e Micrinus. Podes magicamente saborear o antigo Egito, Rosarim. A técnica é a mesma, mas é mais delicado. Tudo consiste na perfeita adstringência entre a bola e a boca da bolacha, de modo a que esta não se esborraja. De estender os músculos da mão. Mão morta, mão morta, vai bater àquela porta. Estás a seguir? Uma pancada seca e vigorosa e já está. Estou destreinado, mas a ideia é esta.